Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é David e vamos gravar um vídeo agora falando dos desafios da semana, pessoal. A coleção Sandenes é a nova coleção da semana, fizemos um vídeo ontem aí junto com o desafio diário, agora resolvi fazer esse vídeo aqui separado para que fique bem claro a localização do desafio semanal e como funciona o desafio semanal, pessoal. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, não esquece de deixar o seu like e ative as notificações aí, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Agradecendo aqui a participação do Fernando, do Kio, do Chico e do Alemão, que estão comigo aqui na party. Já está ficando bem marcado, né pessoal? Essa galera aqui está comigo todo dia. Like garantido em todo vídeo. Então, pessoal, vamos aqui falar sobre o desafio diário, aliás, o desafio semanal. Bom, todos os desafios semanais, pessoal, a Rockstar espalha os itens pelo mapa em nove posições. Em casos aleatórios aí, pessoal, pode ser que você encontre fora dessa nove posição. E essas nove posições, pessoal, são três em cada dia. São um ciclo de três dias, onde elas trocam de lugar de três em três dias. Vou mostrar aqui no mapa, pessoal, a localização de todas. Acompanha comigo aí. Eu estou aqui perto de Sandenes, tenho aqui perto dessa casa, uma marcação aqui, marca aí no seu mapa. A outra marcação, pessoal, nesse laguinho aqui, ó, pertinho hoje da Madame Nazar, que está aqui do lado, em Blue War Mesh. Aqui em Van Horn, pessoal, dentro da casa ali, onde eu mostrei o vídeo de ontem. Ao longo dessa semana, pessoal, vou marcar todo dia onde eu estou encontrando. Aí você pode acompanhar o vídeo aí, e ver se você encontrou no mesmo local que eu. Esse ponto aqui não é, pessoal. Não marque que esse ponto aqui é um ponto que eu fiz diferente, não é. Esse ponto aqui, pessoal, perto aqui, ó, do L de Lemone, perto de Scarlet. Aqui, pessoal, em Dakota River, nesses dois pontos. O Alice Station. Aqui, ó, nessa casinha aqui em Interreter's Lands. Esse é um ponto aqui, esses são os pontos, pessoal, onde estão espalhados aí o tesouro nessa semana. Tem também aqui o último ponto que eu esqueci de mostrar, perto de Blackwater, nesse lugar aqui onde nasce um urso e uma sussuarana, você vai ver muito aqui, também tem uma gangue nesse local, pertinho de Manzanita Post. Então, esses são os locais que a Rockstar colocou o item essa semana. A cada dia, pessoal, os itens mudam de posição. É um ciclo de três dias. Nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar a localização aqui onde eu vou encontrar. Acompanha aí no vídeo. Bom, pessoal, cheguei agora aqui no primeiro ponto, aonde está hoje o tesouro aí, a coleção Sandens. Então, você vai vir aqui nessa casa, eu já já mostro no mapa. Bem aqui, pessoal, dentro desse tambor virado. Acho que é um tambor isso aqui, né? Aí você vai pegar o conhaque aqui, pessoal. Aqui é a posição do conhaque. Peguei o conhaque. Mostrar aqui o mapa onde eu me encontro. Nessa ruína aqui, pessoal, saindo aqui de Sandens, pessoal, e indo no sentido aqui, o pântano Bolger, é onde você vai encontrar aqui, no sentido Rhodes, é onde você vai encontrar o conhaque no dia de hoje. Nessa posição aqui, ó. Bom, pessoal, eu cheguei agora no segundo ponto da coleção Sandens. você vai descer aqui ao lado da ponte de madeira aqui, pessoal, ao lado dessa ponte, vai vir aqui pelo barranco, você pode perceber que o seu controle já vai estar vibrando nessa região. Aí você vai vir aqui no cantinho, pessoal, cuidado para não cair lá embaixo, que vai te atrasar bastante. Aí você vai abrir o cacifro e pegar aqui o anel de diamante, pessoal. Está aí outro item da coleção de hoje. Mostrar aqui onde eu me encontro no mapa. Pertinho aqui, pessoal, da Cota River. Nessa posição aqui que eu marquei, pessoal. Aqui a posição que está marcado é o ponto que você vai descer aqui ao lado da ponte que você acabou de ver no vídeo. Então marca aí no seu mapa. Esse aqui é o segundo ponto hoje da coleção semanal. Bom, pessoal, estou agora no terceiro e último ponto da localização de hoje. Aí você vai confirmar aí se você vai conseguir encontrar esses três pontos que eu mostrei. Peço, por favor, que você deixe o seu comentário. A ponte de madeira, pessoal, está bem ali em cima, está vendo? Você vai ter que atravessar aqui a colina bem para o outro lado para você conseguir pegar a terceira. E aí, pessoal, você pode subir aqui esse barranco com o seu cavalo até essa posição ou descer lá por cima. Você tem que dar a volta aqui na montanha descer lá por cima para cair aqui perto dessa árvore. E aí, pessoal, você vai ter que descer aqui também. Vai pular aqui. Quando você pular aqui, essa é a posição, pessoal. Vou mostrar meu mapa agora. Estou bem aqui, pessoal, da Cota River. Você pegou aqui nessa posição agora há pouco. E agora você vai vir pegar nessa posição aqui, pessoal. Vou cavar. Lembrando, pessoal, que você precisa estar aí com o seu rastreador de metais, senão você não vai conseguir encontrar. Bom, pessoal, coleção Sandénis completa. Vou mostrar aqui novamente as localizações de hoje. Aqui, pessoal, em Dakota River, dois pontos nesse ponto aqui e naquele outro ali, onde tem o player tentando pegar agora. e aqui embaixo, perto de Rhodes, entre Rhodes e Sandénis, aqui nesse local. Então, pessoal, tenta aí. Eu preciso explicar para vocês, pessoal, que a coleção Sandénis é dividida em três dias. Então, os itens mudam de lugar para lugar de três em três dias. no primeiro dia, pessoal, na minha marcação aqui, você vai encontrar em Van Horn, que foi ontem, primeiro dia, em Van Horn, lá na Wallace Station, que é aqui, e no Hélio de Lemone, que está bem aqui, pessoal, nessa marcação aqui. Hoje é o segundo dia, foram esses três pontos que eu te marquei. Amanhã, pessoal, provavelmente, vai estar aqui, em Heterlandes, nesse ponto aqui, aqui nesse ponto. Vai estar perto de Taltris, deixa eu achar aqui Taltris no mapa, aqui, pessoal, onde aparece o Urso Sussuarana. e também em Blue Water Mesh, bem aqui no canto. Aqui, pessoal, na ilhazinha, no meio do rio. Então, pessoal, no dia de amanhã, fica tranquilo, vou mostrar pegando os três itens no dia de amanhã também. O vídeo era sobre isso, pessoal, o Desafio de Ar aí, coleção Sandenes. Espero que tenha te ajudado. Se eu te ajudei, por favor, deixa seu like, deixa um comentário também, pessoal, falando se você encontrou ou não essa coleção. E não esquece de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Encontrou esse vídeo aqui, pessoal, pesquisa de YouTube, veio parar aqui na página Não Sabe Como? Se inscreve aí, pessoal, se junte a nós, entre também no nosso Discord, o link está na descrição desse vídeo. E é isso aí, pessoal, fique com Deus, até o próximo vídeo. Fui! tchau! E aí, A CIDADE NO BRASIL